Três mitos sobre a rinoplastia. Então, primeiro, a rinoplastia dói. Isso é um mito muito raro, sentir dor, sentir alguma coisa no pós-operatório da rinoplastia. O segundo é que vai ficar com o nariz de porquinho, então isso também é um mito. Hoje, com as técnicas que são muito mais controladas, principalmente a técnica da estruturação da ponta, a gente consegue, então, rodar, empinar o quanto a gente quiser o nariz e a gente consegue, então, deixar numa posição que fique adequada, porque o nariz fica empinadinho e não fica muito empinado a ponto de ficar com as narinas visíveis de frente. Então, o que a gente chama de nariz de porquinho. E o terceiro mito é em relação aos detalhes, que a rinoplastia não pode melhorar detalhes. E isso é um mito. Então, hoje, com essas técnicas que eu falei estruturadas, com a técnica de preservação de dorso, com o uso do ultrassom, do piezo, a gente consegue resolver melhorar detalhes na rinoplastia que há muitos anos a gente não conseguia melhorar. Então, esses três mitos da rinoplastia são muito mitos, né? Então, em relação à dor, é um mito. Em relação ao porquinho, no nariz, é um mito. E em relação aos detalhes, que a gente não consegue melhorar e a gente consegue.